Olha, a Polícia Civil realizou uma operação na cidade paulista de Cotia e prendeu dois homens suspeitos de liderar o tráfico de drogas em Serra Azul de Minas. A ação policial é um desdobramento da Operação Artemis, realizada em dezembro de 2022, nas cidades de Serro, Serra Azul de Minas e Santo Antônio do Imbé. Um dos investigados estava foragido há quase 12 meses. Hã? Itambé? Falei o que errado, volta lá pra mim. Santo Antônio do Itambé? É isso aí que eu falei então, né? Há quase 12 meses, a Polícia Civil de Serro apurou as atividades de uma organização criminosa responsável por controlar o comércio de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Os trabalhos policiais continuam com o objetivo de identificar outros que tenham envolvimento com esse grupo criminoso. Santo Antônio do Itambé, né, diretor? Agora corrigi, certinho. Obrigado, diretor.